Eu preciso te perguntar, hoje o Goiás entrou em campo num jogo que era considerado decisivo para as pretensões do Goiás na Copa Sul-Americana com o time reserva. O que motivou o Goiás a entrar em campo com essa equipe reserva? Boa noite a todos. Foi uma decisão, uma orientação da direção que entrássemos com as reservas em campo. Tudo que se faz na vida tem consequências, tem um preço que se paga. Era um jogo decisivo, como você mesmo falou. Podíamos ter ganhado, não tenho dúvida nenhuma disso. Mesmo com os atletas que, considerados reservas, a equipe teve inúmeras oportunidades de fazer o gol, não fizemos, fomos punidos com a ausência de um jogador. Ficar com um a menos numa partida como essa, poderíamos até ter tomado o gol e ter saído com um resultado ainda mais desastroso, que seria uma derrota. Mas faz parte, faz parte. Agora é pensar que ainda tem o confronto hoje à noite entre o universitário e o independente. e esperar o que possa acontecer ali. Mas, de fato, o torcedor está na bronca com o resultado do jogo. A gente entende perfeitamente, eu entendo perfeitamente. Poderíamos, como eu falei, já estarmos hoje classificados, mas, infelizmente, vamos amargar esse peso aí e, quem sabe, ter que viajar para a Colômbia com a necessidade de vencer, se quisermos ir para a próxima fase da competição. Depois da expulsão do Ariel, o Goiás valorizou bastante o empate, o empate passou a ser um resultado importante. Eu vi ali até o Morelli saindo, tirando a caneleira, aquele gesto tradicional de cera. Ficou, assim, para vocês que o empate seria um bom resultado? Para mim, não. Eu acho que, em uma partida como essa, nós tínhamos que vencer. É óbvio que os jogadores cumpriram as determinações que nós passamos para eles. Foram guerreiros, porque você jogar uma boa parte do jogo com um jogador a menos não é fácil. Seguraram ali o marcador. Os atletas da frente ainda tiveram alguns momentos ali de um ataque mais agressivo, de correr rápido em direção ao gol e esperar uma bola longa do Tadeu, que passou a ser uma arma nossa. Eu não me conformo com o resultado do jogo. Não posso jamais colocar a culpa nos atletas. Eles foram, como o Bruno falou, fizemos um jogo, achei até bem interessante do ponto de vista da criação. Defendemos bem, foram poucas bolas, principalmente no primeiro tempo, quase nada no nosso gol. A expulsão realmente dá um peso muito grande na partida. Um a menos no campo, o adversário ganhou força, ganhou energia. E sabia que poderia apertar um pouco mais, que, quem sabe, poderiam sair vencedores. Enfim, é isso. Eu acho que, em relação ao que foi o jogo, ao que a gente poderia ter feito, eu não tenho realmente nenhuma queixa em relação aos atletas. Achei que tivemos retornos interessantes. O Morelli voltou bem. O Guilherme, enquanto esteve em uma boa condição ainda, participou bem do jogo. O Bruno está aqui ao meu lado, não é porque está ao meu lado, fez uma baita partida, marcou muito bem. Teve poucos duelos nos quais foi derrotado ali pelo lado do campo. O Maguinho, como sempre, é um jogador muito versátil, corre muito. A gente sabia que ele poderia ser uma força ali, vindo do meio para o lado do campo. O Johnny também, achei que fez uma partida boa, enquanto teve perna, enquanto aguentou ali o tempo de jogo. A dupla de zaga foi bem. São jogadores que nós temos confiança, tanto o Sidmar, quanto o Edu. O Hugo teve momentos muito bons na partida, teve talvez a melhor chance de gol, uma bela jogada que ele fez, ali pela esquerda. Foi muito cobrado pela torcida, em alguns momentos injustamente. Quem mais não falei? Talvez o Alisson fez um baita jogo também, um jogador importante, que prende bem a bola, consegue chegar bem ao ataque. O Novaes é um atleta que vem de uma lesão no joelho e se recuperando, um pouco tratando e, ao mesmo tempo, treinando para jogar. E sofre ainda com uma lesão que incomoda, uma tendinite crônica. Mas, enfim, como eu disse, não tenho nada a queixar dos atletas. Eles foram bem, fizeram o papel deles. Um ou outro detalhezinho que faltou para a gente conseguir ali um gol e, possivelmente, sair com a vitória. Com essa decisão da direção de entrar hoje com o time reserva, fica ainda mais claro que o Goiás priorizou o campeonato brasileiro. Um resultado positivo no domingo contra o forte Fluminense, agora passa a ser uma obrigação? Bom, eu não diria obrigação, porque vamos jogar contra um baita time, um time que até não vive um momento maravilhoso, mas todos nós sabemos da qualidade do elenco, da forma como jogam. Um time muito bem treinado, o Diniz já está ali há muito tempo, sabe das possibilidades da equipe. É claro que é um jogo, para nós, de uma importância gigantesca. O fato de termos poupados os atletas não nos coloca na obrigação de vencer, mas nos coloca, sim, com uma possibilidade de fazer um jogo com os atletas mais inteiros. O Fluminense jogou ontem na Argentina, tem o desgaste da viagem, mas o tempo, eu creio que é hábil para eles descansarem e se recuperarem para nos enfrentar aqui no domingo. Queremos, sim, fazer um jogo bom, um jogo de agressividade, um jogo que a gente possa criar muitas oportunidades e não deixar o Fluminense, apesar de toda a sua qualidade, tomar conta do jogo. Vai ser um jogo bom, vai ser um jogo onde as duas equipes vão buscar o resultado. O Fluminense sempre que joga, joga o time para frente, em busca da vitória, um time de muita aposta de bola, não abre mão de ter a bola. E nós também temos feito isso ao longo do campeonato, mesmo com as equipes consideradas top 5 da competição. Nós propomos o jogo, nós tentamos jogar o tempo inteiro. Nós fomos, em muitos momentos, superiores a alguns adversários, adversários que, antes de iniciar a competição, talvez seriam considerados um dos candidatos ao título. Fizemos um baita jogo contra o Corinthians, vencemos, tivemos um grande jogo contra o líder Botafogo, vencemos, tivemos partes de jogos muito boas contra o São Paulo, um primeiro tempo praticamente impecável, tanto contra o Atlético Paranaense, quanto o Internacional. Tivemos volume, conseguimos criar algumas oportunidades. Quanto o Bahia, tivemos a chance de vencer e voltamos com o empate. Enfim, são jogos muito difíceis. O Campeonato Brasileiro é uma competição das mais difíceis do mundo. Então, a gente sabe que todo jogo, no Campeonato de Pontos Corridos, ele tem uma relevância, uma importância muito grande. E, como nós optamos por segurar os nossos atletas, não vamos colocar nenhum peso nas costas deles por essa opção. Vamos, sim, aproveitar do que fizemos e buscar entrar muito forte no domingo, para que a gente possa sair dessa situação incômoda na tabela. E, de toda forma, depois disso aí, teremos um período grande de inatividade, entre aspas, sem jogos, vamos dizer assim, mas no qual a gente vai poder aproveitar muito para treinar, para fortalecer alguns atletas que vêm de uma recuperação um pouco mais demorada. Enfim, acho que esse período aí vai ser muito importante, principalmente se a gente fechar essa próxima rodada com uma boa vitória. Continua acompanhando esse vídeo? Então, é porque você está gostando. Se está gostando e ainda não é inscrito aqui no Aparecida TV Web, se inscreva, já que a maioria das pessoas que vêm acompanhando as nossas produções ainda não são inscritas. Então, se inscreva aí, é bem simples. Aqui embaixo, não deixe de ativar o sininho de notificações para você não perder nenhuma de nossas próximas publicações. Tchau, tchau, tchau.